olá para todo mundo que está assistindo este vídeo bom é vou continuar aqui com o classic mario world 1 e é isso aí bora lá eu já tô aqui live também aqui o que que solou bolha no futuro se você tiver vendo esse vídeo no futuro já tiver gerado que vocês comentarem no seu vídeo mesmo eu sou o bichão mesmo e até fixa se quiser beleza tá aí meu passado que disse isso e olha só essa música vem a de ventre rios na veia se dá para ouvir muito bem a música nem perguntei a música tá muito baixo tá muito alto não perguntei eu tô perguntando agora então vocês falem para me regular o vídeo de acordo eita peste a música de rios aí sim bicho meu irmão ajudou o king kong agora o som tá bom tá bom tá legal tá legal então tá de boa tá legal eita achei que ia cair no buraco tá bom tá bom tá de bom tá de bom tá de bom tá de melhor e agora parece que melhorou então e aí o que dá para confundir bastante aqueles com ela atrás em essa fase aqui dá para confundir muito mesmo salva já aí não é o checkpoint aqui aproveita salvar meu e a música de bônus de rio de rio de prova que provavelmente nunca saiu é vamos ver aí né vamos ver nesse futuro aí se se saiu ou não só o só um interesse do futuro para dizer isso e o sol tá bom sai sai m sim não sei exatamente quem sai sai sim acho que algum dia talvez minha preguiça sumir algum 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 dia sai algum algum dia sai algum dia algum dia algum dia sai algum dia eu sei que eu sei que vai sair algum dia agora o canka word eu já não sei o canka word já nunca vai sair meu amor só só quando só quando caiu o primeiro meteoro no planeta terra vai sair o canka word eu digo primeiro meteoro que explodir tudo não primeiro meteoro que explodir tudo vai sair o canka word o canka word mais raro que qualquer coisa segundo meteoro eu vou não falo que vou ter que procurar sair do planeta terra não sei que esse nível é esse nível? sacanagem aaaah meu irmão é só ir por baixo da ponte velho como que eu não vi isso cara Eu vi naquela live que você me mandou, isso aqui volta pra trás, né? Olha só, ele volta pra bônus era aqui, que interessante, ele volta pra cá, vou aproveitar então. Ficou luz, gente do futuro só pra avisar, semana que vem é meu aniversário, eba, exatamente, então não dá pra levar o Yoshi, que ruim, tá tudo bem. Dá pra pegar a pena aqui, o Kankaworld só saiu as betas, a versão final já tá me esperando desde 2015 ao 2016 e nada, pois é, não tem nada ainda, pra ver o esquema, como é que é, dá pra pegar o Red Yoshi, dá pra pegar o Red Yoshi já, nossa, ele bugou aqui o negócio, velho. Esse Yoshi tá bugando, ele tá bugando tudo, velho, e eu acho que é ilegal, ele começa a bugar o jogo inteiro. Vamo lá. WTF? Não! Não! Não acredito! Não! Ah tá, volta aí! Caramba, que bug, velho! Caraca, que bugado! Eu passei nas fases! Não! 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 Vamos pegar a passagem, vai! Não! 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 Vamos pegar a passagem, velho! Sacanagem! Cara, que bugadaço! Ah, pega essa, pega essa aqui também pra não poder passar correndo. Bugou demais, pulou as fases sem querer, pois é! Bugou tudo, velho! Acho que é esse Josh aqui que buga, mano, é o Yoshi vermelho bugadaço, velho! O Yoshi vermelho é bugadaço, velho! Ele tem pouco tempo aqui, por que que tem pouco tempo aqui? Não, não, corre! Cara, esse Josh vermelho é o Josh mais bugado que eu já vi na minha história da vida, velho! Nunca vi o Josh tão bugado quanto esse Josh vermelho aqui! Esse Josh é muito bugado, cara! Ele faz você pular as fases e tudo! Tá nem aí esse Josh! Nossa, que sacanagem! Eu fiz besteira aqui! Opa! Não falou! Essa hack, o que não falta é bug! Pois é! Que bizarro! Negócio bugadaço ali! Oxi! O que aconteceu aqui? Não! Não, 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 não! Ae, pelo menos voltei aqui! Ae! Ah! Já bem! E aí, gente, 2021! Membro do... Cara, eu vou achar ainda pegar a G! O lave! Hahaha! Vamos lá! Vamos lá! Super culpa forte! Dessa vez não pulei! Engraçado que a música do mapa tá acelerado também, como se o tempo tivesse acabando no mapa! Vamos lá! Mata os bichos aí. Vamos embora. Fase lindinha. É igual o Larry lindinho. Pera aí. Pera aí, sai Yoshi. Aí, beleza. É legal falar com pessoas do futuro. Pois é. Falando com o pessoal do mais futuro. Do futuro mais distante possível. Opa! Aê! Já viu que eu vim com o Yoshi aqui. Quer dizer... Não, eu não vim com o Yoshi, né? Eu consegui o Yoshi nessa fase. Tá, vamos na Super Copa First de novo pra ver qual que é o caminho normal disso aqui. Pô, é legal ser chato. Ô, louco. Aí não. Aí tem que ser legal. Coloca o meu título desse episódio. Fase lindinha. É, não sei se eu vou lembrar. Tem que ver se eu vou lembrar. Como falou, coloca grandioso. É, o grande feioso... Se junta grande com o feioso, fica grandioso mesmo. É, volta mesmo. Entendi. Entendi.